O final de semana na região metropolitana de Belo Horizonte foi recheado de eventos. No sábado tivemos a inauguração do novo centro de treinamentos da Tigers Extreme em Contagem, com ao longo de boxe, muay thai, jiu-jitsu e judô, além de chope e churrasco liberado e show de rock com a banda Condado. Também tivemos o seminário técnico de muay thai com Rangel Farias na Alcatea MMA em Belo Horizonte. Ainda no sábado tivemos a sétima edição do Desafio de Gigantes, realizada na cidade de Betim, com lutas de boxe e muay thai. Epert Galo se tornou o novo campeão de boxe até 67kg, após vencer por pontos o então campeão Igor Leandro. Já na luta principal da noite, Jonathan Pulguinha manteve o título de campeão de muay thai profissional até 57kg, ao vencer por pontos Gabriel Todinho. Destaque para a luta semiprofissional entre WS e RD, que deram um verdadeiro show no ringue do Desafio de Gigantes, sendo uma das melhores lutas do evento. No domingo foi a vez dos gigantes de aço em Santa Luzia, com os combates de boxe, no gi e kickbox. Destaque do evento para os novos campeões da organização. Temido no muay thai, Rafael Tedog mostrou todo o seu potencial na arte suave ao vencer Erickson Lequim e conquistar o cinturão de Nougui até 77kg. No boxe, Guilherme Augusto precisou de duas vitórias para conquistar o cinturão do GP de boxe até 60kg, e Léo Tanque manteve o cinturão ao vencer Betão na grande final do GP Peso Pesado. Quem brilhou mais uma vez foi o atleta Riel da Full House, que vende três nocautes consecutivos nos eventos P-Box e Gigantes de Aço. E você acompanha tudo o que acontece no mundo da luta no Território Tupiniquim, e amanhã, terça-feira, às 14h, teremos mais um episódio do Território Tupiniquim Podcast com Juliana Malaica, ela que é líder da Malaica Team e presidente do Contagem Fight Night. E na quinta-feira teremos uma resenha sobre o GP Extreme com Jameson Martins e Mauro Barros. Então espero todos vocês, e esse foi o resumão do Território Tupiniquim de hoje.